É, exatamente, o negócio da mão direita. Pô, velho! Pô, Vidal, mão direita! Então vamos fazer uma música de mão direita, né? Pô, velho! O cara não fala assim, pô, não é nem meu hoje, ele toca a minha mão direita. Não sei que até eu descobri o que era isso, depois eu fiquei satisfeito. Pô, Vidal, mão direita! Pô, velho! Não sabia que era isso, né? Aí depois eu saquei o que que era, pô, brigadíssimo. Meus irmãos, que a gente é maravilhosa. É o Brasil brasileiro. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal